Quer ouvir cultura? Aumenta o som! E liberdade eterna pra todos os MCs do Rio de Janeiro! A prisão é longa, mas não é perpétua! E uma lágrima pra derramar o divão! Então se liga só, cumpade! Se liga no papo, hein! Ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! Escuta aí! Ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! Era assim, acordei de manhã, estava um lindo dia! Bateiro lá na porta, era a polícia! E quando eu acordei, eu tava cansadão! Eles vieram com o mandado, com o mandado de prisão! Minha filha chorando, tava cheio de medo! Me perguntou pra mim, por que o papai tá sendo preso? E essa data começava o sofrimento! Mães e famílias chorando, dia 15 de dezembro! Ô mãe, ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! Escuta aí! Ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! A história não acabou, continua a agulhar! Algemado dentro da place, chegamos na delegacia! Repórteres do mundo inteiro, rádio, TV e jornais! Estampando nossa cara, como fossem imaginais! Pois vamos chegando lá na cela, não cabia mais ninguém! Uma cela que é de 50, já cabia mais de 100! Ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! Escuta aí! Ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! Escuta aí! Se liga no papo, hein! Ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! Escuta aí! Ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! Era assim, acordei de manhã, estava um lindo dia! Baqueiro lá na porta, era a polícia! E quando eu acordei, eu tava cansadão! Eles vieram com o mandado, com o mandado de prisão! Minha filha chorando, tava cheio de medo! Me perguntou pra mim, por que o papai tá sendo preso! E essa data começava o sofrimento! Mães e famílias chorando, dia 15 de dezembro! Ô mãe, ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! Escuta aí! Ô mãe, não chore não! Ô mãe, não chore não! Breve, breve eu tô de volta no complexo do alemão! A história não acabou, continua a agulha! Algebado dentro da place, chegamos na delegacia! Repórteres do mundo inteiro, rádios, TV e jornais! Estampando nossa cara, como fossem imaginais! Pois como chegando lá na cela, não cabia mais ninguém! Uma cela que é de 50 já cabia mais de 100! Mães e famílias chorando, dia 15 de dezembro! Mães e famílias chorando, dia 15 de dezembro! Mães e famílias chorando, dia 15 de dezembro!